Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado na História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E dê play nesse Nerdologia para conhecer mais sobre a história de Pernambuco e suas várias revoltas. Em 2018, ocorrerá o aniversário de 170 anos da Revolução Praieira, que ocorreu em Pernambuco. Ela é apenas uma das sete revoltas e revoluções que ocorreram em território pernambucano. E isso sem falar nos conflitos externos, como a guerra contra os holandeses. Para entender o motivo de tantos conflitos, vamos entender a história de Pernambuco e a sua importância. Pernambuco e Bahia foram os primeiros núcleos de presença portuguesa na América, por vários motivos. O Nordeste brasileiro era mais próximo de Portugal, estava dentro das posses lusitanas no Tratado de Tordesilhas, e a rota naval por navios à vela é facilitada pelo regime dos ventos no Atlântico, que faz uma espécie de oito, trazendo os navios ao Nordeste. Em Pernambuco foram estabelecidas as primeiras feitorias de exploração de pau-Brasil. A importância desse comércio foi tão grande que a madeira é chamada de Pernambuco em alguns idiomas, como italiano. Em 1516 foi construído no litoral pernambucano o primeiro engenho de açúcar na América portuguesa, o marco da colonização. Durante o século XVI, a capitania de Pernambuco foi a região mais rica na América durante o ciclo de cana-de-açúcar, e provavelmente o maior centro produtor de açúcar do mundo. Por conta dessa produção notável, Pernambuco era um território bastante cobiçado, o que é visível até hoje, com as diversas fortificações em Recife, em Olinda e em outras cidades. Além da importância econômica, havia o tamanho territorial, já que, historicamente, Pernambuco era bem maior e a região brasileira mais povoada. Seis atuais estados faziam parte de Pernambuco, além do oeste da Bahia. São esses dois fatores, o tamanho territorial e a importância econômica, que explicam a maioria dos eventos políticos e populares pernambucanos, já que a região exigia que, por sua relevância, deveria ter maior participação, além da disputa de como seriam usados e explorados seus recursos e sua economia. A primeira delas foi a conjuração do nosso pai, em 1666, pouco depois da expulsão dos holandeses, que contou com decisiva a participação dos pernambucanos. Quando a coroa nomeou um português e não um líder local para o cargo de governador, ela gerou uma onda de indignação. Aproveitando a parada de uma frota francesa, os pernambucanos divulgaram um boato de que o governador estava a serviço de estrangeiros. Um grupo de políticos e juízes locais encenou uma falsa procissão, daí o nosso pai do nome, para levar o governador até uma igreja, onde ele foi preso e enviado para Portugal, com a nomeação de um novo governador, André Vidal de Negreiros, um dos líderes da expulsão dos holandeses. Menos de 50 anos depois, ocorreu a Guerra dos Mascates, que opôs comerciantes portugueses do Recife, então apenas um povoado, e a aristocracia rural, os produtores de açúcar de Olinda. Os comerciantes eram chamados pejorativamente de Mascates, e Recife estava se desenvolvendo, enquanto os engenhos enfrentavam dificuldades econômicas. Esse conflito de interesses políticos e econômicos fez com que os comerciantes pedissem à coroa que Recife fosse levada ao status de vila, o que ocasionou a revolta em Olinda. Após a intervenção da coroa, Recife foi igualada à Olinda com a vitória dos Mascates. Em 1817, tivemos um dos principais movimentos populares que defendeu a independência brasileira, a Revolução Pernambucana. Sua origem está no início do século, com a conspiração dos Suassunas, quando ideais liberais iluministas se popularizaram em Pernambuco, incluindo padres e alunos do Seminário de Olinda. Um dos nomes da revolução é justo Revolução dos Padres. Além das bases ideológicas, os motivos foram a perda de territórios, com a emancipação de novas capitanias, como o Ceará. Uma grande seca que afetou a população e a economia. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, que acarretou em um grande número de portugueses na administração de Pernambuco, além da criação de novos impostos. A rejeição aos portugueses era tamanha, que simbolicamente foram rezadas missas em que o vinho português foi substituído por cachaça e a hóstia era feita de mandioca. A revolução foi iniciada em 6 de março, dia que hoje é a principal data do estado de Pernambuco. Após uma rebelião militar motivada por soldos atrasados, o governo local caiu e uma república foi proclamada. Entretanto, as tentativas de obter apoio fracassaram, tanto nas capitanias vizinhas quanto no exterior, pois o governo provisório conseguiu apoio político nos Estados Unidos, onde também tentou comprar armas. Além disso, ocorreu o recrutamento de veteranos franceses, que pretendia auxiliar a independência de Pernambuco para usar o local de base para um resgate de Napoleão, exilado em Santa Helena. Devido à falta de apoio, o governo provisório durou apenas 70 dias. Em 19 de maio, tropas da coroa tomaram Recife após vencerem a Batalha de Ipojuca. Treze líderes revolucionários foram mortos, e a comarca de Alagoas, que se manteve fiel ao rei, ganhou a emancipação para uma capitania própria. A bandeira revolucionária inspira a atual bandeira de Pernambuco. Após a independência, o Brasil foi formado como um império unitário, de poderes centralizados na capital e no governo. Dois eventos foram decisivos para uma nova revolta. A dissolução da constituinte por Dom Pedro, e quando o governador pernambucano da província foi substituído por outro apontado pelo imperador. Diversos líderes liberais de Pernambuco se revoltaram, exigindo mais autonomia para as províncias, com os mais radicais buscando total independência, com a confederação do Equador. Em alguns meses, o movimento foi reprimido, e seus líderes executados, como Frei Caneca, um dos líderes da Revolução de 1817, que havia sido perdoado. Outra punição a Pernambuco foi mais perda de território, com a transferência, por ordem do imperador, da comarca do Rio de São Francisco para a província da Bahia. Na década de 1830, ocorreram outros dois movimentos distintos em Pernambuco, os motins contra a larga presença portuguesa na província, ainda em posições de destaque, e a Cabanada, um movimento popular pela posse de terras das comunidades pobres, que viveu em cabanas, e pelo retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Em 1848, dois fatores se somaram em Pernambuco. O Brasil estava em crise, com um período regencial, marcado pela instabilidade do governo. Além disso, revoluções e novas ideias se espalharam pela Europa durante a primavera dos povos. Pernambuco era dominado por duas facções familiares com alianças entre si. Os pequenos produtores eram afetados pela crise política e pelo declínio econômico pernambucano, e decidiram criar o seu próprio partido, uma radicalização dos liberais, conhecidos como Praieiros. Os Praieiros publicaram um manifesto ao mundo, com 11 pontos, exigindo a descentralização, a extinção do poder moderador, o voto universal e a liberdade de imprensa. O movimento foi reprimido em alguns meses, algo visto como necessário para demonstrar a força da coroa pelo novo imperador Pedro II. Hoje, 170 anos depois, Pernambuco é o sétimo estado mais populoso do Brasil, e o décimo mais rico. Fazem parte do seu território os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo, e vimos um pouco de sua rica história, marcada por lutas pelo reconhecimento de cada parte do país. Para quem quiser ir além, fontes e sugestões estão na descrição. Esnerdologia é um oferecimento da NerdStore, onde você pode adquirir os livros da série Para Quem Tem Pressa. A série Para Quem Tem Pressa permite que o leitor compreenda a interconexão do tempo e dos acontecimentos. Finalmente, uma síntese de história que não deixa pedra sobre pedra e nos ensina como o mundo moderno se tornou o que é. São diversos temas, história do Brasil e do mundo, mitologia, ciências e o século XX, resumidos em 200 páginas de modo objetivo para você não perder tempo. E todos você encontra disponíveis na NerdStore, a maior loja nerd do Brasil. Nos comentários do último Nerdologia sobre Maltos e Thanos, perguntaram se, no lugar de matar metade do universo, seria uma solução Thanos tornar uma parcela da população estéreo. A esterilização compulsória é, na verdade, uma forma de eugenia, de seleção artificial dos seres humanos que seriam considerados melhores ou para eliminar os que representam potenciais prejuízos à sociedade. Hoje, ela é considerada um crime contra a humanidade. A Alemanha nazi se esterilizou de maneira forçada entre 400 e 600 mil pessoas por uma série de motivos, como doenças mentais, deficiências e racismo. No Peru, na década de 1990, entre 300 e 400 mil indígenas, a maioria mulheres, foram esterilizados pelo governo Fujimori. O Japão possuía, até 1995, leis determinando a esterilização de pessoas com doenças mentais. E o primeiro país com políticas de esterilização forçada foi os Estados Unidos, com cerca de 70 mil pessoas em 33 estados diferentes entre 1890 e 1920. Outra coisa importante de deixar claro é que a admirável Mundo Novo não é de Charles Dickens, já que as imagens deixaram isso um pouco confuso. Finalmente, muita gente lembrou do Nerdologia sobre superpopulação feito pelo Átila, que vocês podem assistir. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre a história do Brasil e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quintena Coelho